A sociedade significa o relacionamento dos homens entre si, que organizado por uma forma distinta de trabalho, dá origem a uma cultura. Entender a sociedade não é uma tarefa simples. É por isso que surgiu a sociologia. Uma ciência criada a partir das ideias de Auguste Comte, pensador francês do final do século XIX. Esta ciência procura estudar o ser humano nas suas diversas formas de associação e de organização. Com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, inicia uma nova era de extrema racionalidade, de sistematização das ações humanas. Mudanças que refletem na arte, cultura, na estética, no comportamento humano, no trabalho, na política, no lazer e até mesmo na religião. Como pensou Comte, o mundo cada vez mais passa a exigir explicações lógicas e precisas sobre tudo o que envolve as relações sociais. A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em que vivem de maneira racional e questionadora. Pensar sociologicamente, procurar conhecer o contexto global que envolve o ser humano em seu ambiente familiar, no trabalho, na escola, em hospitais, presídios, áreas de lazer ou onde quer que esteja. É procurar identificar as causas dos fenômenos sociais, como a pobreza, a violência, o desemprego, a falta de condições de moradia, os conflitos étnicos e culturais nas cidades e nos campos. É por isso que a sociologia é uma ciência de vital importância para compreender as mais diversas situações que envolvem a humanidade. Legenda Adriana Zanotto